Ai, que empolgação! Bom dia, boa tarde, boa noite com muita purpurina, muito glitter! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal! Gente, então, hoje eu vim trazer uma coisa nova pra vocês, que eu tinha vontade de fazer, e tava um tempo na minha cabeça, e como vocês podem ver, porque tá tudo muito vermelhinho aqui, e também porque tá escrito no título do vídeo, eu vou fazer uma maquiagem vermelha hoje. Mas, eu gostaria de dizer pra senhoritas e senhoritos, que a maquiagem, ela vai ser um pouco puxando mais pro lado artístico, aquela coisa mais colorida, mais exagerada, com umas coisas que você talvez não usaria na rua. É uso, mas se você quiser, você pode adaptar pra você, tirar algumas coisas, colocar outras, e é sempre assim que funciona o tutorial, né? Então, vai ser desse jeito. Antes da gente começar, eu já queria ir pedindo pra você, já ir deixando seu like pra poder me ajudar na divulgação do vídeo. Se você não é inscrito no canal, tô de olho, se inscreve aqui embaixo, e também aperta no sininho do lado pra você ficar por dentro de tudo que eu postar, assim que eu postar. Gente, também queria agradecer pelos 12 mil inscritos, tipo... Outro dia eu tinha 3.500, então, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo que eu posto pra vocês, e que vocês sintam à vontade pra me pedir qualquer coisa que vocês quiserem, tá bom? Então, é isso, a gente já vai direto pro vídeo. Eu vou começar só hidratando a minha pele, que é a primeira coisa que eu faço antes da maquiagem. Então, a gente vai começar pela sobrancelha. Tem tutorial de sobrancelha aqui já, tá? Então, eu vou deixar no card bem aqui em cima pra vocês verem. Acabei de fazer a minha sobrancelha. Como vocês podem perceber, ela tá mais escura e mais alongada, mas é a mesma técnica que eu uso sempre pra fazer a sobrancelha. E que eu vou fazer agora. Agora, agora a gente vai pro olho. Eu vou igualar a pálpebra, como eu faço sempre, usando o corretivo da Ruby Rose, branco. Eu vou usar a minha paleta da Juvia Splacing, e vou usar como corretivo de transição o meu laranja de sempre. Pincel fofinho, não seleia a pálpebra com nada. A gente vai pegar esse laranjinha e vai passar com vontade. Vou pegar aqui, ó, puxar ele pra cá. Vou levar ele pra fora também. Quando aqui já estiver bem laranja, eu vou começar a fazer uma mistura com esse vermelho aqui da paleta, mais esse vermelho aqui da paleta da Katarine Hill. Tô aproveitando pra juntar aqui no laranja, que depois a gente vai se concentrar em colocar o pigmento só na pálpebra. Agora eu vou começar a usar o dedo pra poder colocar mais pigmento. como é que fica pigmentado quando você usa o dedo. Maravilhoso. Assim que eu gosto, gente. Não gosto de pigmento mexuruca, gosto de muito pigmento. Agora é a hora do delineado e a gente vai caprichar no delineado. Eu vou usar o mesmo delineador da Ruby Rose. E a gente faz aquela ponta como... Maravilhosa. E depois a gente corta. Hoje é um dia que qualquer barulho está me irritando. Por exemplo, agora eu estou aqui parada tranquilamente, mas eu estou ouvindo um tuu, tuu de telefone. Está me deixando enlouquecida. Agora a gente vai pro rosto. Vou usar aqui, ó, meu primer. Todos os produtos vão estar listados aqui na descrição. Se vocês quiserem um vídeo também específico de pele, com contorno e tal, vai estar aqui, ó, no card aqui em cima pra vocês. Eu uso a base L2 da Ruby Rose, mais a base Beige 5 da Mary Kay. Eu faço uma mistura entre as duas. Pra corretivo eu vou usar, ó, minha palheta da Ruby Rose. Agora eu vou selar. E eu não economizo no pó. Se você tiver um pó translúcido, vai na fé. Eu uso sempre talco, porque eu me acostumei com talco. Parto com muito pó. Agora eu vou fazer o contorno do mesmo jeito de sempre, usando aqui o meu corretivo líquido da Louis Anse. Agora a gente vai selar o contorno. Vou usar essa palheta de contorno da Louis Anse também. Com o talco eu vou cortar aqui. Eu vou aplicar o meu blush, o duo, o compacto, um rosa sincero. Eu vou usar esse lápis aqui da Maybelline, rosa, pra poder colocar aqui na minha linha d'água. Agora eu vou pegar a minha palheta da Make Up For Ever e vou usar esse rosa que tá aqui. Vou pegar um pincelzinho qualquer e vou adicionar. Agora acho que já dá pra colar meu cílio. Agora a gente vai fazer sardas. Mas as sardas serão... vermelhas. Você vai precisar de um papel. Você pode usar aquela prova que você não quer ver nunca mais, porque você tirou uma nota baixa. E você vai precisar de uma tesoura. Corte um quadradinho. Assim. dobra no meio. E faça um coraçãozinho. A gente vai usar isso aqui como stencil pra poder fazer uns coraçõezinhos no rosto. Você pode fazer vários tamanhos e também ir medindo no seu rosto pra não ficar aquele coração assim, ter esse tamanho e ficar uma bola enorme. Então vou fazer uns coraçõezinhos bem pequenos aqui. Primeiro pode sair uma porcaria, mas alguma hora fica bom. Ah! Ficou bonitinho. Não ficou do jeito que eu queria não, mas tá bom. E também guarda esse aqui, porque você pode usar pra fazer um stencil também, só que o contrário. Coloca aqui e pinta em volta. E esse aqui coloca aqui e pinta nessa parte. Ah! Isso ficou muito legal. Aí você vai colar no seu rosto. assim. Onde você quiser colocar o coração. E vai adicionar da cor que você quiser. Eu vou usar o vermelho que eu usei pro olho. Aqui. Eu acho que assim vai ficar bom. Se não ficar, azar o meu. Ah! Ficou ótimo! Que fofo! Ah! Pra esse aqui ficar bom, eu fiz uma coisa meio nojentinha. Passei assim, ó. Na língua, colei. E agora eu também tô fazendo a mesma coisa. Esse aqui vai ser inverso. Gente, eu estou sinceramente apaixonada. Tipo assim, olha que coisa de uma fofa! Quero fazer isso na minha cara inteira. Agora já era. Façam o quanto vocês quiserem. Vários coraçõezinhos. Eu vou fazer um monte. Agora a gente vai adicionar glitter. Aqui no cantinho interno do olho. E vou adicionar um pouquinho aqui também nos corações. Agora eu vou adicionar máscara de cílios. Nos cílios inferiores. Eu vou usar dois batons vermelhos pra fazer o meu combo. Eu uso esse aqui da Matte Sedusa, o nome dele. E vou usar esse gloss da Ricosti, vermelho quente. Então foi assim que ficou, gente, no final. Cheio de coraçõezinhos, muito vermelho. Coloquei uns negocinhos aqui que são de um... de uma choker antiga minha, só. Fui enrolando aqui. Coloquei esses brincos maravilhosos. Eu super saí assim na rua, tá? Se vocês querem saber. Não vou dizer que não. Se vocês gostaram, gente, quiserem recriar de uma forma diferente, só vai. Então foi isso. Eu me diverti muito fazendo essa maquiagem. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Beijo e até a próxima. Uuuu!